E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Ele é muito bonitinho. Você é um moço grande para a Val. Val? Sim? Pode tirar, por favor. Jéssica tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Tem quanto tempo que vocês vão se ver? Tá mais de 10 anos. Val? Ai, meu filho! Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? E aquela porta ali? Ali é o quarto de hóspede. Ah, é onde eu vou ficar então? Você tá doido pra perder o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não vá olhando pra essa piscina não, Jéssica! Jéssica! Por isso que o sanduíche do Fabinho acaba. Quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. Parece que não tem noção de nada, sabe? Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E vai espiando. Filha de empregada sentar na mesa dos patrões? Eles não são meus patrões não, Val. Vem cá, Val, Val. Tu não pode me chamar de mãe, não? Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, Luís. Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, nem uma cidadã de segunda classe. Ah, não é minha mãe, não é nada. Sandra que me criou, Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de junto de tu. E eu aqui, ó, só trabalhando, ralando. Tá me ouvindo? Dez anos, pelo amor de Deus. Não voltasse por quê?